Esse, me perdoe Santo Agostinho lá no céu, um homem devasso antes de Cristo, só vivia em bebedeira, em orgia, zona de prostituição, ele mesmo escreveu isso no seu livro As Confissões, nas Confissões não diretamente, mas você consegue ver os relatos da vida dele, e Santo Agostinho certa vez lendo um livro de Cícero, o maior escritor latino, Cícero, um grande orador, no final de um dos seus livros que hoje até se perdeu, tem só relatos desse livro de Cícero, Cícero que era um grande orador escreveu a seguinte coisa, não importa a oratória, o que importa é conhecer a verdade, e aquilo ficou na cabeça de Santo Agostinho, que Santo Agostinho valorizava a oratória, o saber falar, a eloquência dos conteúdos, dos conceitos, e ele ficou com aquilo na cabeça, claro que Cícero estava falando da filosofia que busca, tem como objeto a verdade, mas Santo Agostinho ficou buscando a verdade, e quando ele esteve em Milão, onde o imperador da época morava, ele ouviu falar que tinha um bispo que era um orador maravilhoso, Santo Ambrósio de Milão, falou vou lá na missa só para ver se esse homem fala bem, foi a isca que Deus usou para pescar Santo Agostinho, ali ouvindo Santo Ambrósio, ele viu que Santo Ambrósio não só falava bem, mas que Santo Ambrósio trazia uma verdade que era do céu para a vida dele, falava de Cristo, e ali Santo Agostinho se converteu, abandonou pouco a pouco com luta, com oração, aquela vida devassa, aquela vida velha, se tornou bispo, se tornou doutor da igreja, até hoje, mesmo quem não é cristão estuda os escritos de Santo Agostinho, dos maiores filósofos que já existiram, não é apaixonante você conhecer uma vida como essa? Esse negócio de que pau que nasce torto morre torto é mentira, viu? Quando Deus entra, meu amigo, até um eucalipto de 50 metros se endireita, pode se endireitar sim, é lindo ver as histórias dos santos, hoje nós celebramos essa multidão que está no céu diante de Deus, intercedendo por nós, que coisa linda, isso deve ser motivo de alegria para nós, mas também, não posso fugir do tema, nós estamos refletindo nesse acampamento rezando pela cura dos traumas da morte, e como morte, morte aqui é um conceito muito definido, óbvio, mas eu quero ampliar esse conceito, porque o que é sofrer o trauma de uma morte? É sofrer o trauma de uma perda, e todos nós perdemos na vida, é ou não é verdade? Eu dizia ontem sobre as formas de luto na homilia, você que estava aqui ou que viu pela TV, pela rádio, você viu o padre dizendo, que existem, hoje os especialistas chegaram à conclusão que o luto não acontece somente quando você perde alguém, mas existe o luto de uma pessoa viva que esqueceu te abandonar, escolheu aliás te abandonar, existe o luto que você enfrenta, por exemplo, quando você perde uma coisa, uma condição, um casamento, o luto que algumas pessoas que não tem a sabedoria da fé enfrentam para envelhecer, eu dizia ontem que envelhecer sem Deus é uma aprovação, você vê as forças indo embora, a energia, a disposição, existem várias espécies de luto, mas eu já pergunto para você, como perguntei ontem, como você, filho, filha, você aqui, você em casa, como você lida com as perdas? Como você lida com as perdas? Que você já viveu, ou que talvez você está vivendo agora? Talvez você que nessa pandemia perdeu alguém, que morreu por conta do Covid-19, quantas pessoas já me mandaram mensagem, se diz uma esposa me mandou mensagem, padre, meu esposo morreu com Covid-19, mas parece que ele não morreu, porque a gente não pôde ver lá, a gente não pôde vê-lo no caixão, por causa da questão da doença, você sabe, né? Quantas pessoas com lutos de pessoas, mas...